Bom dia a todos, cumprimentar aqui o relator, o vereador Cabral, cumprimentar a vice-presidente aqui, a trezinha do salão, das noivas, cumprimentar o doutor Alessandro Rigolino, uma pessoa muito profissional, doutor Bernardo, seja bem-vindo, cumprimentar o Nelson Júnior, seja bem-vindo, a Ivane, da nossa comunicação, cumprimentar o Tiago Monteiro, jornalista aí, assessor Bruno, cumprimentar o Vandir, cumprimentar também o vereador Remir, Zé Faquinha estava aqui presente, cumprimentar o Eduardo, o Bruno, as pessoas que assistem através da internet, pessoas dos grupos do WhatsApp, todos que estão atentos, o que está acontecendo na cidade, isso é muito importante, a população saber o que realmente está acontecendo, não ficar aí nas escondidas, isso é muito importante. Cumprimentar também a Polícia Militar, que está aqui presente, e, enfim, desejar uma ótima semana a todos, que Deus abençoe essa semana, a cada um, nos seus trabalhos, enfim, então vamos dar início. Daremos início à décima reunião desta comissão processante, referente ao portaria 030-2020, em razão da denúncia em desfavor do Valdir, o vereador Valdir Rodrigues de Souza. Para quem ainda conhece, o Valdir das Festas Juninas. Para essa sessão, temos em pauta a leitura e votação do relatório final desta comissão processante. Antes de passar a palavra ao relator, eu passo a palavra ao nosso procurador jurídico, o doutor Alessandro, se tem alguma questão a se levantar, antes da leitura e da deliberação do relatório final. Bom dia, presidente, pessoa na qual cumprimento os demais vereadores que compõem a comissão, e o vereador que nos assiste, o vereador Remirto, bem como cumprimento os meus colegas advogados, doutor Bernardo e doutor Nelson, é sempre uma alegria poder aprender com vocês um pouco mais, e cumprimento a imprensa, aqui, representada pelo jornalista Tiago. Presidente, no caso, hoje é a leitura e votação do relatório. Não existe uma previsão no decreto 201 sobre o andamento, o passo a passo de como seria essa reunião. Algo que eu gostaria de ver com a defesa e o denunciante, é sobre essa dinâmica. Nós adotamos, na leitura do relatório que nós fizemos na sexta-feira, a opção, mas já foi discutido aqui, a defesa abriu mão da leitura da alegação final, e ela optou em fazer a sustentação oral. Aí fizemos a leitura do relatório, após a leitura do relatório, sustentação do denunciante e sustentação da defesa e depois votação. Se o denunciante e a defesa não colocar óbvios nesse sentido, nós poderíamos adotar a mesma metodologia. O que os senhores acham? Doutor Alessandro, se o senhor me permite, eu vou começar os trabalhos cumprimentando o presidente da mesa, da comissão processante, também a vereadora Terezinha, vice-presidente, o vereador Cabral relatou, e a todos aqueles que nos acompanham aqui nessa manhã, às 10 horas da madrugada. Doutor Alessandro, na verdade, o decreto não traz uma previsão específica desse momento da leitura do relatório, pelo simples fato de que ele já o prevê na sessão de julgamento. Então, para ser dinâmico e extremamente conciso, a defesa entende que não há a possibilidade, mesmo nesse momento, de sustentações orais nem por parte do denunciante, tanto pela defesa. Sob pena de se estar inovando o procedimento processual disposto. Nessa sessão, especificamente, caberia às partes trazer impugnações ou pedidos de esclarecimento àquilo que não tenha ficado demonstrado ou delimitado no relatório. Um exemplo, a alegação final da defesa, ela se estruturou em tópicos. Então, caso a defesa entenda que no relatório do eminente relator não tenha compreendido, não tenha abordado alguns dos pontos considerados pela alegação final, tanto até pela defesa prévia, uma vez que a alegação final ratificou os termos ora colocados, então nós entendemos que possa haver, de certo modo, uma impugnação, um levantamento de questão de ordem. Deixando claro que o relatório exarado aqui hoje pelo vereador Cabral, ele é conclusivo no sentido de encerrar a instrução. Logo, ainda que o relatório traga uma conclusão pela não cassação do vereador, ele, nesse momento, não tenha a competência de encerrar o processo de uma vez. Então, de todos os modos, nós iremos para plenário. Então, a defesa entende que não há a previsão legal desse sentido, não há necessidade, até para tornar a leitura da reunião um pouco mais célebre, visto que temos uma reunião hoje, uma sessão de julgamento mais tarde, e isso pode gerar um cansaço desnecessário, desgastante, que pode ser evitado, tendo em vista que a própria lei não fez questão de prever. Boa tarde a todos. Até com relação às falas do doutor Bernardo, só ratificando aqui que o decreto-lei 201, apesar de tanto eu, a parte denunciante, quanto a parte denunciar, a gente não ter previsão no decreto de manifestar, eu sustento também que as indagações, as dúvidas e o que vier por ventura gerar por parte da defesa, não cabe, neste momento, aos senhores deliberarem com relação a isso. Então, somente ao julgamento do parecer da mesa e, sim, qual vai ser, se vai ser favorável ou não acompanhar o ilustre relator. Sr. Presidente, pela ordem, vou pedir vênia ao doutor Nelson para discordar da posição dele, uma vez que, sob pena de preclusão, a defesa pode se sentir prejudicada se não questionar algum ponto que não tenha sido abordado no relatório específico. Presidente, é muito interessante essa magia do debate, que é o que eu propus no início, de fato vai, consequentemente, acontecer, mas vamos tocar o bonde. Vai a leitura do relatório, certo? E, após a leitura do relatório, a gente vai vendo passo a passo. Muito bem, então vamos seguir. Neste momento, solicito ao relator para proceder à leitura do relatório, ou, se ele assim desejar, poderá solicitar à vice-presidenta para fazer leitura. Bom dia a todos. Quero agradecer a todos vocês, doutor Nelson, doutor Bernardo, a imprensa presente, a Ivana, doutor Alessandro, o Dudu, o Bruno, o Remita aqui presente, quero falar com vocês que é um aprendizado enorme. O que a gente fez aqui em 90 dias, capaz que é uma monografia de oito anos. Não sei o que vai ser o resultado, se vai ser justiça ou injustiça, cabe ao plenário todo. Eu, quando entrei, eu sempre falei que o político medroso é o político covarde. A gente não pode ter medo de fazer as coisas, principalmente na política. Porque um vereador, um cargo, um agente político, não é uma profissão, é uma missão que a gente tem que fazer com amor e carinho e ter empatia, às vezes, também. Vamos lá, então. Processo de cassação, número 6.817, denunciado, Valdir Rodrigues de Souza, denunciado, Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Relatório. Trata-se de processo de cassação, mandado do vereador Valdir Rodrigues de Souza, instituído pela portaria 30-2020, apresentado pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro, representado por seu presidente, Eusébio Rodrigues Lagos. A representação narra pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar, conforme documento de Folhas 1.21. A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2019, conforme a ata da segunda reunião extraordinária, anexada aos autos Folhas 47 e 48, verso. Ato contínuo. Foi constituída a comissão processante, conforme a ata da sétima reunião ordinária, Folhas 133 e 136. A Folha 139 consta ao ofício nº 1, 2020, que notificou o denunciado na data de 15 de abril de 2020, para apresentação da defesa prévia no prazo legal. A defesa prévia, bem como documentação anexa, foram juntadas aos autos nas Folhas 140 e 177. O parecer da comissão processante foi juntado aos autos das Folhas 175 e 178, concluindo pelo prosseguimento do processo de cassação, sendo aprovado por unanimidade na terceira reunião da comissão processante, conforme se vê a Folha 138. Dando continuidade à instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa, iniciando as oitivas na sexta reunião da comissão processante, Folhas 240 e 257. Passando pela sétima reunião da comissão processante, Folhas 251 e 264, pela oitava reunião da comissão processante, Folhas 265 e 277, pela nona reunião da comissão processante, Folhas 278, e finalizando com a oitiva do denunciado nas Folhas 280 e 287, na décima reunião da comissão processante. As Folhas 288 e 317 foram juntadas às alegações finais da defesa, vindo os autos em seguida para a relatoria. Eu, relatório. Estando o processo em conformidade com a legislação específica, passa-se à manifestação sobre a procedência ou improcedência da acusação, nos termos do artigo 5º, inciso 5 do decreto da lei 201 e 267. Fundamentos. Para eliminar a guia em defesa prévia. A defesa alega legitimidade ativa do denunciante. A lei orgânica do município de Nova Serrana, em seu artigo 66, parágrafo 2º, traz a seguinte redação. Artigo 66. Perderá o mandato ao vereador que infrigir proibição estabelecida no artigo anterior. Inciso 2º, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Inciso 3º, que procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro com a sua conduta pública. 4º, que perde ou tiver suspensos seus direitos políticos. Parágrafo 2º, nos casos do inciso 1, 2, 3 e 4, a perda do mandato será decidida pela Câmara por voto secreto e a maioria absoluta mediante aprovação da respectiva mesa ou do partido político representado na Câmara. assegurada ampla defesa, parágrafo com a redação determinada pela emenda à lei orgânica número 12, 2012, grifo com nós. Dessa forma, o supracitado artigo deixa claro que o denunciante é parte legítima para dar início ao presente processo de cassação. Assim, manifesto pelo indeferimento do pedido eliminado da defesa, preliminado das arquidas em alegações finais. Preliminado de suspensão e impedimento. A defesa alega suspensão e impedimento do vereador Jardim Antônio de Oliveira, membro do Partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro, sobre o argumento de que o vereador publicamente empenhou o esforço para suspender o pagamento dos subsídios dos vereadores afastados pela justiça. protocolando na Casa de Nova Serrana um manifesto popular com a intenção de dar início a um processo de cassação, bem como que foi o próprio vereador que protocolou o pedido de cassação, ora, em curso à Câmara de Nova Serrana. No mesmo sentido, a defesa também alega suspensão e impedimento ao vereador Ilha Carlos Barcelos, membro do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, argumentando que o mencionado vereador é autor de uma denúncia pedido de cassação em idêntico sentido, protocolado nessa Casa de Leis 9 de dezembro de 2019 e subprestado em razão do pedido realizado pelo MDB ter sido protocolado primeiro. O Decreto-Lei 201-67 tratou do assunto em seu artigo 15, se os vejamos. O artigo 5º. O processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá o seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer leitor, com a exposição dos fatos e indicação de provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo. E só votará, se necessário, para completar o código de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Em análise ao supramencionado dispositivo, fica claro que se torna impedido de votar e de integrar a comissão processante ou vereador na qualidade de denunciante, o que difere, no caso, em questão. Uma vez que o denunciante do processo de acusação tela é o OMDB, Movimento Democrático Brasileiro, representado por seu presidente José Rodrigo Lagos. E ainda, se essa comissão processante admitisse as delegações de transmutação dos vereadores, de julgadores em denunciantes apenas pelo fato de posicionarem publicamente contratos aos vereadores afastados, se fosse seguir o entendimento da defesa, teríamos que realizar uma investigação prévia para verificarmos quais vereadores seriam a favor da cassação. declara-los impedidos e, de acordo com a parte final do inciso supra, que a defesa, inclusive, não menciona convocar seu suplente para votar, o que não tem o menor cabimento. Nesse sentido, a preliminar suscitada não deve prosperar em ambos os casos. Preliminar de inexistência de conduta típica. Pretenção fundada em denúncia, processo criminal em curso, não transitada em julgado. Prevalência do princípio constitucional da presunção de inocência. A defesa, arg, não haver conduta típica, porque o denunciante apenas junta cópia da denúncia realizada pelo Ministério Público, investigatório criminal número 452-19-002-313-8, Operação Cobolge. Alega também que o processo criminal ainda está em curso, não tendo ocorrido o julgamento e, consequentemente, não havendo trans em julgado. Por último, requer aplicação do princípio constitucional da presunção da inocência. O denunciante trouxe aos autos cópia da supramissionada denúncia ofertada pelo Ministério Público, onde o denunciado é tipificado no artigo 132 especulado, capítulo por 17 vezes, na forma do artigo 69, concurso material. Capítulo é artigo 299, falsidade ideológica. Capítulo do parágrafo único, se o agente é funcionado por 13 vezes, na forma do artigo 69, capítulo todos do Código Penal. E ainda narra a conduta do vereador, ora denunciado em cada um dos artigos tipificados dessa forma, não merece guarida ou pedido da defesa. Importante salientar que os três poderes são independentes e harmônicos entre si. E o fato do processo estar em curso no Poder Judiciário e não ter transitado em julgado da ação penal não pode se tornar óbvio ao prosseguimento ou não do presente feito, que se trata do processo de natureza política-administrativa quebra de decoro. Assim, o pedido da defesa também não deve ser acolhido. Como mencionado no parágrafo anterior, o denunciado está sendo processado na esfera criminal pelo crime de peculato e falsidade ideológica. Ou seja, não há que se falar nesse processo de cassação em presunção de inocência contra o Ministério Público. atribui a tipifica os atos e fatos que podem trazer prejuízo ao erário. É a coletividade por agente político não devendo ser atendido e pedido da defesa. Sendo assim, manifesto pelo indeferimento da liminaza arguida pela defesa. Mérito. No mérito, a defesa alega a incorrência da quebra de decoro, a inexibilidade de conduta diversa. A peça inicial do presente processo de cassação traz como documentação a denúncia ofertada pelo Ministério Público, onde, respeitado, o órgão tipifica os atos do vereador Valdir Rodrigo de Souza. Artigo 132, 312, peculado. Cáptico por 17 vezes. Na forma do artigo 69, concurso material. Cáptico e artigo 299, falsidade ideológica. Cáptico e artigo em parágrafo único. Se o agente é funcionário público por 13 vezes, e forma do artigo 69, cáptico todos do Código Penal, e ainda detalha a sua conduta. No presente caso, o crime de peculado e falsidade ideológica atribuídos ao denunciado estão diretamente ligados à contratação de sua assessora Adriana Aparecida da Silva Santos, o que ensejaria a quebra de decoro parlamentar. A defesa expõe que não ocorreu a quebra de decoro. Entendendo que a senhora Adriana foi regularmente contratada e cumpriu, mesmo que a forma em regular as suas funções de assessora parlamentar. Ocorre que a denúncia narra que houve o peculado por 17 vezes. Quando, longo do seu período de contrato, qual seja, 2 de 1 de 2017 a 5 de 10 de 2017, e 1 de 2 de 2018 a 1 de 10 de 2018. A então assessora não cumpriu as funções atribuídas ao seu cargo público de forma regular, estando ausente na sede da Câmara Municipal de Nova Serrana, o que ensejaria a prática do segundo delito, a falsidade ideológica. Uma vez que tanto o vereador quanto a assessora assinaram a folha de ponto por 13 vezes no período de fevereiro a agosto de 2017, e fevereiro a julho de 2018, em horário britânico, início do meio-dia, término às 18. Segundo a defesa, a mencionada assessora cumpria, na maior parte das vezes, as funções a ela atribuída, fora do prédio da Câmara de Nova Serrana, e que não existiria previsão legal para que a mesma fosse obrigada a cumprir a forma diferente. Trazendo razão à defesa, sou conduzido a entender que, de fato, não seria obrigada a cumprimento das suas atribuições da integralidade dentro da sede da Câmara Municipal. No entanto, a assessora não comparecia e não cumpria as suas atribuições na sede da Câmara Municipal, conforme afirmado pela defesa. Como pode ela, eu denunciar, assinar a folha de ponto mês a mês, rigorosamente no horário, de meio-dia a 18 horas, e ela não comparecia a essa Casa Legislativa? Essa situação coloca em cheque a veracidade das afirmações da defesa quanto à conduta do denunciante e a inocorrência da quebra de decoro. Dessa forma, a falsidade ideológica estaria diretamente ligada ao peculato, uma vez que, se as folhas de ponto foram assinadas com informações falsas, o que se só já poderia ensejar a quebra de decoro parlamentar. O recebimento salarial referente ao mês em análise poderia culminar no clima de peculato, levando também à quebra de decoro. Nesse contexto, a defesa não colacionou aos autos, de forma cabal, provas de afastar-se a possibilidade da quebra de decoro parlamentar. No outro ponto, a defesa discursa sobre a natureza do processo de cassação, em tela, alegando-se de cunho político, porém, deixa de alisar tal alegações por não fazer parte do objeto do presente processo. A defesa indica a ordem de leitura das peças constantes no processo no dia da sessão de julgamento, o que será deliberado pela comissão na sessão designada para a leitura do relatório final. Conclusão. Inicialmente, ratifique todos os termos do parecer da comissão processante, às folhas 175 e 178. Antes o exposto, manifesto pelo indeferimento de todos os pedidos liminares formulados pela defesa em sede de defesa prévia e alegações finais. Assim, não havendo vícios formais, opina-se pela procedência da acusação da quebra de decoro parlamentar pelo vereador Valdir Rodrigues de Souza. Nova Serrana, Minas Gerais, 13 de julho de 2020. Vereador, relator, Aguinaldo Mendes Cordeiro. Obrigado. Continuando, continuando aqui. Lido o relatório. questiono ao doutor Alessandro, se já podemos passar a votação ou é necessário algum apontamento. Sugiro conceder a palavra à defesa para fazer algum apontamento que não tenha necessário. Então, a palavra está com o doutor Bernardo. Defesa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Alessandro, pela gentileza de passar a palavra. Não, a defesa, ela teve acesso agora, junto à leitura do relatório, teve acesso aqui ao teo do relatório, ainda que entendamos que, ainda que de maneira bastante superficial, pedindo venda ao respeitável relator, isso é o relatório, ainda que tenha abordado de maneira bastante superficial aos argumentos levantados pela defesa em série de alegações finais, nós entendemos que muitas das alegações aqui são típicas do julgamento, mas eu quero chamar a atenção só para um trecho, se você me permite. não há que se falar nesse processo de cassação. É lá no item 2 da preliminar. Lá no final. Não há que se falar nesse processo de cassação em presunção de inocência quando o Ministério Público atribui e tipifica atos e fatos que podem trazer prejuízo ao erário. O relator está nesse momento dizendo que o simples fato de ser processado é motivo de quebra de decoro. Está criando precedente perigoso e inexistente no ordenamento jurídico. Está no item 2 do relatório, na preliminar. 2.2, preliminares arguídas. O item 2, preliminar de inexistência da conduta típica. Lá no final da página, porque não foi numerado, então fica difícil até falar a página. No último parágrafo, lá quando fala que não há que se falar nesse processo de presunção de inocência quando o Ministério Público tipifica fatos, nós estamos dizendo o seguinte, que o Ministério Público se tornou o órgão julgador. Qualquer fato determinado pelo Ministério Público este fato especificamente tido pode ser objeto de quebra de decoro parlamentar. Eu não vou abordar nenhum tema, nenhum dos dados do conteúdo do parecer final, pelo fato de que todas essas questões serão levantadas durante a sustentação oral perante a sessão de julgamento. Mas eu só queria chamar a atenção para esse fato, especificamente falando, senhor relator, apesar de respeitável o parecer final, o relatório dado por vossa excelência, inaugurou-se aqui, segundo suas próprias palavras, um precedente extremamente perigoso, pois cada um dos 13 vereadores, sejam os seis afastados, sejam aqueles que estão em atividade, estão propensos a responder a investigações e processos do Ministério Público. E a fala do senhor traz uma situação de extrema preocupação, tendo em vista que considera quebra de decoro o simples fato de uma denúncia existir. Tem que deixar claro isso. Mas os argumentos de mérito, nós iremos trazer durante a sessão de julgamento, ratificamos a posição de que não há necessidade de debater ou discutir o parecer neste momento. Se a comissão decidir em proceder à votação, a defesa não se opõe e pede que seja feito com signata essa nossa manifestação e possamos encerrar o trabalho dos dias. a palavra do doutor Alessandro. Agora é votação, presidente. Votação? Sim. Então eu passo em votação, eu peço que consta em ato, pedindo a fala da defesa. Eu coloco em votação, o relator, como será seu voto? Repetindo. Meu voto é sim. É sim, não é? E eu passo para vice-presidente, vice-presidente, como será seu voto também? Bom dia a todos. Meu voto é para prosseguir, para ser votado pelos 13 vereadores. E o presidente também? Senhor presidente, pela ordem. Só para deixar esclarecido, a comissão vota para aprovar o parecer, que indica pela cassação do vereador. Então, se algum membro da comissão entenda que, porque tenha tido acesso ao relatório, ao processo, entenda por não cassar o vereador, é de direito votar contra o relatório apresentado. Sim. Deixa eu fazer uma exposição. Sim, doutor. Eu vou fazer só uma retificação antes. Então, deixa a vice-presidente. Nessa votação, eu falei 13 vereadores, mas não são 13, serão 11. porque dois vereadores não votam. E eu sou a favor de ir para a votação em plenário, para que os 11 vereadores sejam responsáveis pelo voto. Doutor Alessandro? Não, se a vice-presidente já votou, só pode votar e já encerrar. Encerrar sem a votação e a gente toca o bonde. Tá. Sendo assim, então, o presidente acompanha o relator e acompanha também a vice-presidente, que, a favor do relatório, que vai para o plenário. Mas eu gostaria de ouvir o doutor Alessandro. Sim. Não, eu ia dizer que não há necessidade, o que o doutor Bernardo, de forma inteligente, ele menciona, é que os senhores teriam autonomia de estar votando agora, pela cassação ou não, etc. É como se estivesse vinculando uma coisa à outra. Em que? Aqui você pode ter um voto, até porque, durante a votação, na sessão de julgamento, o voto é secreto. Não há nem necessidade de declarar o voto. Então, mas essa questão foi superada. O que eu queria agora, presidente, se o senhor me permite, é que a gente encerre, então, nesse momento, a instrução aqui da comissão. E a votação desse processo é amanhã? Às 10 horas. Amanhã? Às 10 horas. Amanhã às 10 horas. Amanhã às 10 horas será o processo de julgamento do vereador. 8 horas é leitura de relatório de um outro processo meu. Ah, tá. Sim. Então, ok. Mas, como a gente encerra, nesse momento, essa comissão, eu queria só a oportunidade do senhor, presidente, só me conceder um minuto, talvez os dois. Não, a palavra está com o senhor, o tempo. Em dizer que a Câmara Municipal, eu estou aqui, vai fazer, que eu trabalho aqui no município, vai fazer quase 20 anos, e a Câmara Municipal nunca passou por um momento igual a esse. O nosso prédio, o nosso poder, ele não foi instituído para ser um poder, preparado para ser um órgão julgador. Nós julgamos em plenário, prestação de contas, etc. Mas não isso que está ocorrendo. Dentro disso que está ocorrendo, eu não posso dizer que foi prazeroso, porque para mim não é prazeroso, é necessário, digamos assim, mas prazeroso muito longínquo disso. Eu vejo muito mais prazer quando eu estou trabalhando, eu aqui com quase 20 anos de experiência, com duas pós e um mestrado, quando eu estou conseguindo produzir algo que vai chegar na população que paga o meu salário, algo que vai, de fato, atingir de forma benéfica essa população. Porque, de fato, eu não acredito que esse tipo de trabalho especificamente ocorra. Respeito a opinião ao contrário. Mas, de fato, entendo que não. Mas é necessário a gente estar aqui para fazer. Mas eu gostaria também, e mesmo não sendo prazeroso o objeto, dizer que foi muito prazeroso trabalhar com vocês três. Que, além de vereadores, são pessoas que eu considero pessoas amigas. E a gente estabelecer uma relação de amizade em um ambiente infértil, igual tem sido o ambiente aqui da Câmara, é muito complexo. Assim como presente aqui o vereador Remirto, uma pessoa que eu venho aprendendo a conhecer, e uma pessoa de posicionamento firme, e uma pessoa que eu demonstro muita admiração. E se não tivesse, vereador, eu não estaria aqui dizendo, não, porque o PEC é pela franqueza. Comigo não tem conversa torta, não. E, da mesma forma, dizer que, aproveitar esse momento, que estamos mais tranquilos, na sessão de julgamento, talvez eu não poderia ter essa oportunidade, e estender esses agradecimentos aqui ao doutor Bernardo, que já conheço de longa data, e, inclusive, é um dos professores do projeto, que eu sou um dos fundadores e diretor desde a fundação, que é da nossa Escola do Legislativo, e é um advogado de muito conhecimento, e que participa do projeto, e que transmite esse conhecimento, é uma pessoa que eu tenho uma admiração profissional e pessoal, e que, mesmo objeto não sendo dos mais agradáveis, mas a companhia, os nossos debates aqui, doutor Bernardo, é sempre muito proveitoso. Talvez a recíproca não seja verdadeira, mas é sempre... É muito verdadeira, doutor. Muito verdadeira. Muito proveitoso. E, finalizando aqui, a pessoa do doutor Nelson, que eu não conhecia, acabei conhecendo aqui nesse trabalho, árduo trabalho, mas é uma pessoa que, o pouco que eu venho conhecendo, uma pessoa que me chama muita atenção, pelo dinamismo, e, ao mesmo tempo, não só dinamismo, mas pela simplicidade, acho que, doutor, conhecimento não tem nada a ver com arrogância, até pelo contrário, arrogância, vaidade, é algo que cega o homem, e que, de uma certa forma, vem cegando muitas pessoas no nosso meio. Mas, pelo senhor, eu percebi que, além de muito conhecimento, muita dedicação em tentar estar aprendendo sempre, mas é uma pessoa que me despertou muito, a admiração profissional e pessoal. Então, muito obrigado, presidente, me desculpa por delongar, mas eu não podia perder essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor Chiquinho, ao Cabral, à Terezinha, que são pessoas que eu admiro muito. Muito obrigado. Doutor, isso é recíproco da minha parte, por ter certeza. Eu estendo, endosso as palavras que você falou, do doutor Bernardo, do doutor Nelson, além de simples e humilde, é um conjunto de pessoas, de qualidade, e demonstra amizade, eu também não a conhecia, mas, tenho certeza que a gente se torna amigo, com esse trabalho, assim, árduo, igual você falou, um trabalho não produtivo para a população. Então, é meu agradecimento. Muito obrigado, Chiquinho e Terezinha, pela paciência. Doutor Nelson, pela ordem, presidente. Eu só queria manifestar aqui, até o que eu e o doutor Alessandro nos conversávamos, durante a leitura do relatório, pelo exercício nosso de profissão, muitas vezes as pessoas levam ao pensamento que nós somos inimigos da outra parte, ou, às vezes, entre nós, levam pelo lado pessoal. Eu manifesto aqui hoje, que eu não tenho problema nenhum pessoal com qualquer das pessoas. Eu citei até o caso, o Gilmar teve presente antes da votação aqui. Lógico, a gente, no serviço da profissão, nós sempre queremos sair vencedores. não levam, não pensam vocês, que quando vocês um dia me contratarem, eu quero que o seu direito seja respeitado. E a sua vitória é a minha vitória. Então, eu vou lutar pela vitória de vocês, para eu sair vitorioso. E até o Gilmar chegou aqui, eu estava brincando com a doutora Débora, e o Gilmar virou e falou assim, advogado é bom, vocês brigam aqui, e depois vocês conversam. E aí eu tentei demonstrar para ele. Eu falei assim, a doutora Débora, ela não é minha inimiga. Ela é uma colega de profissão. Hoje ela está defendendo o direito de um cliente dela. Eu estou um lado ao contrário. Mas nada impede que amanhã, talvez nós dois vamos estar treinando um caminho em conjunto. Então, eu não tenho inimizade com nenhum, e carrego isso, por isso eu tento tratar todo mundo com respeito, com carinho, justamente por isso, porque eu não sou inimigo de ninguém aqui dentro. Ok, gente? Eu agradeço, carrega as palavras aqui do doutor Alessandro. E, como diz o doutor Alessandro, foi um apresentizado isso aqui para nós, todos nós. Eu fico feliz de ouvir isso do advogado Nelson Júnior. Eu falo Nelson Júnior porque a gente conhece de longa data o pai dele, conheço ele há muitos anos. Eu fiquei feliz de ver o discurso dele, o trabalho dele, ele é firme no que ele fala, corajoso. Isso é bom. A gente vê também, do outro lado da defesa, o doutor Bernardo, a mesma coisa. São dois jovens advogados que estão aí, mostrando o seu trabalho, e com certeza, vocês têm futuro. O doutor Alessandro, aí já há quase 20 anos, que eu conheço o trabalho dele também. Então, isso é importante. Talvez amanhã eu vou bater no escritório dele para precisar dele. nós temos aqui, somos inimigos, é igual futebol. Bernardo, a mesma coisa. Ao sair daqui, lá para fora, é outra coisa, pessoal. Os dedos da mão não são iguais. Infelizmente, tem algumas pessoas que saem daqui tentando denegrir mais da gente, igual aconteceu aí esse final de semana, que hoje, logo à tarde, eu tenho meu tempo para falar, vou estar falando. Mas, infelizmente, é a política, é o futebol. Então, assim, eu peço desculpa a algumas pessoas que se sentiam fedido, que nós também não estamos preparados para isso. Nós não somos operadores da lei, nós somos formadores de opinião. Eu não vou agradar a José, mas vou agradar o João. Se eu não vou agradar o João, eu não vou desagradar a José. Então, e aí, como é que eu faço? Eu vou ficar no beco sem saída? Então, e vão parar de vestir aquela, ser doentio partido político? Vamos lutar para o Novo Serrana? E o voto de cada um é democrático? Eu voto da maneira que eu achar melhor. Nós não estamos em democracia, nós não estamos em estado de... igual em Cuba, parece que é Cuba, não é? Então, nós aqui votamos da maneira que nós acharmos melhor, aquele melhor. O cidadão, quando ele mata alguém ali, com três dias, ele fica fragil, ele apresenta, ele não sentado, ele não vai ser preso. Mas se pegar aí no frago, e aí? É a lei, pessoal. Entenda. Vamos parar de ficar fazendo intriga aí entre os vereadores, advogados. partido político. Bom trabalho para o Novo Serrana, e respeitando o voto de cada um. Presidente, pela ordem. Sim. Bem, sempre que eu encerro um processo desse tipo, eu... pode não parecer, mas já tiveram outros, anteriores, sempre há realmente o que se aprender. porque o direito é dinâmico, e o dinamismo nos faz, nos torna dinâmicos, porque nós temos que nos tornar maleáveis à medida em que o direito evolui e se transforma de peculiaridade para peculiaridade. Então, aqui vai iniciar uma primeira transformação. Eu, normalmente, eu deixo para fazer os prolegômenos, os elogios, durante a minha fala oral, até porque eu tenho duas horas para falar, é tempo demais, nós temos que encher o tempo para poder cumprir a risca, não é, vereador Remirto? Mas, já que meus nobres colegas ali iniciaram, eu vou me permitir fazer alguns apontamentos. O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Com essa colocação, que, inclusive, é constitucional, eu digo que o embate, na porfia dos argumentos, na ânsia, naquele calor do debate, ele é natural. Ele é algo natural. Porque, se eu digo que o direito é dinâmico, eu compreendo e aceito que esse direito tem várias vertentes e vários ângulos de visão. A defesa expõe um ângulo de visão, quem acusa expõe outro. Mas, a diferença e, aqui, me despino de qualquer sentimento de proteção, ele é trabalhado na forma que é aquilo que a gente entende como melhor. Daí, surge um célebre ditado de que pessoas medíocres discutem pessoas e pessoas excepcionais discutem ideias. Então, nesse ambiente, ainda que tenhamos, de certo modo, algum ou outro momento, entrado em embate pessoal dentro das ideias, é normal. talvez, doutor Alessandro, a relação que tenhamos, a relação prévia que tenhamos uns para com os outros, possa acentuar esses embates. pelo fato de que, naquele primeiro momento, nós colocamos a emoção. E é a emoção que fala, primeiro, quando temos com uma pessoa certo contato, certo carinho, certo conhecimento, como é o meu caso para com os senhores, com o doutor Alessandro. Mas, em segundo momento, sempre deve prevalecer a razão. E a razão é de que nenhuma ideia absoluta, nenhum posicionamento é unânime. Tudo está propenso à mudança. Aqui, senhor presidente, senhora vice-presidente, senhor relator, não caberia a mim, mas, enquanto indivíduo, caso a defesa tenha se excedido e, por algum motivo, vossas excelências tenham se sentido ofendidas, nós que pedimos as nossas escusas, não era o interesse da defesa denegrir, seja o membro da comissão, seja denunciante, seja quem for, mas apenas expor os fatos para que a verdade, a verdade não, eu tive um professor que, inclusive, ele é procurador da República, trabalha lá junto à Procuradoria Geral, doutor José Adércio Leite Sampaio, que ele disse que num processo nós nunca encontramos a verdade, nós encontramos um espelho da verdade, pois todos argumentam e o reflexo que se aparece é aquilo que nós todos enxergamos, então, a verdade dentro de um processo ela nunca é encontrada, mas ela é apenas reconhecida com o seu reflexo, então, nós temos que entender isso, dentro do respeito, fora da cancela, porque o código de ética da UAB usa o termo cancela, fora da cancela somos todos iguais, e dentro da cancela mais iguais ainda, pois cada um dentro da sua função, respeitando quem julga, quem defende, quem acusa, nesse sentido, eu estendo os agradecimentos ao doutor Alessandro, muito obrigado, o senhor é sempre afável com suas palavras, para com minha pessoa, acho que eu não mereço nem metade dessas palavras, sempre estarei à disposição da Escola do Legislativo, que precisar, principalmente na minha matéria mãe, que é direito do consumidor, a gente está lá agarrado, mas agradeço muito as palavras do senhor, agradeço todos a presença, todos os que acompanharam, peço novamente as excusas que forem necessárias, dentro daquilo que possa ser considerado de excesso, apesar que no auge da minha arrogância, eu considero que quase nada é excesso, mas também sou humilde de reconhecer que possa ser arrogante e que nessa arrogância eu possa ter me excedido, mas muito obrigado, presidente, pela oportunidade e nos vemos amanhã na sessão de julgamento, prepare os ouvidos que duas horas serão deliciosamente utilizadas. Então, então podem, podemos encerrar? A palavra, a senhora. Quero agradecer as palavras do doutor Alessandro, ele sabe o respeito, a admiração que eu tenho pelo trabalho dele, doutor Bernardo, tive o prazer de trabalhar algum tempo aqui na casa, doutor Nelson, quero dizer para você que você traz muita paz, já te falei, mesmo trabalhando aqui, como advogado de acusação, mesmo assim, você não deixe de transparecer aquilo que você tem no coração. E não estou falando, não é porque eu estou no microfone, mas eu já havia falado essas palavras para ele, o doutor Alessandro me ensina cada dia mais, com a paciência, com um ponto de vista que ele faz a gente sentar, ouvir, analisar as palavras dele e tirar as nossas conclusões. Mas mesmo assim, a gente volta, pergunta novamente e ele tem sabedoria para nos ensinar. Muito obrigado. Dizer, gente, que acima de tudo, eu sempre falo essa palavra, é o respeito. Todos têm que respeitar cada opinião, cada vereador que está ocupando essas cadeiras. Se nós não fôssemos formadores de opiniões, não seríamos vereadores. É por isso que somos para ler, entender e fazer as nossas conclusões. Então, nessa manhã, eu só tenho que agradecer e pedir a Deus que abençoe a todos nós. Muito obrigada a todos vocês. isso. Então, está bom. Então, vamos encerrar? Não havendo outro assunto a se tratar, declaro encerrada a presente sessão e reitero a intimação ao doutor Nelson e ao doutor Bernardo, que sessão de julgamento será amanhã, às 14h, às 14h, às 10h da manhã. Convido a todos também que hoje, às 15h, também, tem a sessão de julgamento do vereador mecânico. Não é isso? Valdir Mecânico. Então, um bom dia a todos, que Deus abençoe. não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso?